Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal, não esquece que esse jeta que estamos aqui dentro, que está aparecendo nos vídeos para vocês, está sendo sorteado no primeiro link na descrição. Hoje a gente vai lá para, quer dizer, já fomos para a Avenida Europa, teve bastante acelero, bastante bom de coisa, só que esse tipo de coisa a gente não vai colocar no canal, a gente vai colocar uma coisinha ou outra, mas no geral mostrando os carros passando, e como a galera deu uma causada, estamos indo agora para o Pacaemãe. Vamos ver se é rondeiro que está com o carro emprestado, é vermelho ou é SI, né? Esse é dele, esse é dele. Deu para ver que o dono do Civic SI era aquele Uno que estava vindo atrás, entendeu? Aí deu para ver, não é que o cara estava zoando aqui, o carro não era dele, é dono do Uno, tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pera, pôr pra fora, espera! Ai, louco, pôr pra c******, caiu! Pera, 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 pôr pra c******, caiu! tem uma outra pegada mano não tem como vai muito bem feito velho temos aqui um up e um uno cross fox um up e um uno cross fox não é um não é um up né up o cross fox não tem que ir lá pronto as bm é muito louco e tá chegando mais carro ainda é tá chegando mais carro vamos então aí ó ó tá embora é o bigodon deu um carro ford mas canhão de todos é uma esse carro é bombado e galera a página de semana tá marcado aqui mano cara muito bombado literalmente essa dá umas bombar ali quando já era que a boa tudo tá feio mas vai logo vai ficar melhor eu espero os manda aqui da onde drivers o tilares eu falei o driver é útil lá exatamente inventar um grupo em galera e eu vou ver o carro deles aqui ó ó ó e e é isso aí rapaziada nós estamos aqui no palco muito projeto top. Cara, do nada me trombo aqui com Golf GTI, pesado Stage 2, mexido, fuçado, tudo que dá e olha só quem tá no toque da nave Salve Doug! Tranquilo meu querido. O mano é para e vamos fazer um 0 a 100 vamos fazer um take desse carro projeto que tá futuro. Hoje eu não vou falar nada, mas espera pra ver vocês ver que vai vir um carro muito louco aí mano o mano que também é para, tá mostrando aí o que tá superando todas as dificuldades e limitações beleza? Bom, vamos continuar o trampo aqui que tem muito carro pra gravar ainda E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá Salve! Salve! Bom galera, o que aconteceu foi o seguinte Chegou as viaturas agora O cara tá ali, ó, com a câmera ali, ó Puxando as placas dos carros Aí o que acontece? Olha lá, quem começou a tava fazendo as bagunças, ó, vai embora Olha lá, que fica Quem tava de boa, olha lá É rapaziada, a polícia falou que se a gente ficasse ia dar problema Até porque tá Tinha muita galera zoando Vê os motokas, tá ligado? Os motokas pilotam bem, só Os caras ficavam Chegando de giro Descendo a escada de moto Dando Empinando a moto E tal E aí, não tem jeito, né, mano A galera chama a polícia A polícia vem mesmo E a polícia tem que mandar embora A polícia foi super educado Mas Mandou a gente embora Cala a boca e obedece, né O carro tá tudo certo O senhor pediram pra Pra gente Vazar Deixar o local Uma galera ficou lá Eu decidi ir pra casa Porque amanhã tem mais vídeo E é isso aí Aqui finaliza o rolê Não esqueça Todo dia tem vídeo novo Se quiser participar do sorteio Primeiro link na descrição Tamo junto E até amanhã, rapaziada